Cavalheiros, estamos de volta jogando Donkey Kong 64 Tag Anywhere. Daquele modo que a gente aperta o botão, troca de Kong, uma maravilha. Agora é o seguinte, a gente parou realmente dessa verra da pior parte. A gente saiu da minha fase predileta, que é Franky Patrick. E a gente vai pra... Pra o famoso Pororó, que é Gloomy Galion, né? Aquela fase debaixo d'água, a entrada fica bem ali. Só que tem o seguinte, tem umas coisas que eu esqueci. Vou dar uma revisitada em algumas coisas aqui. Eu não tô indo atrás de banana na primeira fase. Eu tô indo atrás de... Tipo, a banana do DK aqui deixou. A banana do Norte. Ei! Deixa o cara em par, velho. Eu não vou deixar não, aquele babaca. Esse bicho babaca perdeu... Me desculpe, cara. Eles perderam o nosso tempo. Tem umas coisas aqui, tá? Tem que ir nas entradas, a gente vai atrás da banana de ouro, que tá bem pra cá. Tem umas coisas nas entradas da fase que não podia fazer ainda quando chegou, né? Não tem as poções nem nada. Aqui, tipo, não tem instrumento. E eu deixei pra trás e a gente vai pegar agora. Vou pensar que a gente não vai fazer nada na próxima fase. A gente vai entrar lá e sair o mais rápido que der. Eu odeio aquela fase. Aí foi meio atrasado, hein? Tá tudo atrasado aí, na verdade. Ó, vamos. Então, teve um aqui. Tem uma na entrada de Embry Aster também, que não dava pra pegar, porque não tinha a poção da Tiny. Aquela de voar, né? Vamos pra lá agora, mas rapaz. Tá aí de novo. Um Biddy. Rapidinho com os banheiros na porta e já... Já ativo. A da terceira foi que eu vacilei da fase da Fragment Factory, porque assim que eu saia de lá, dava pra pegar, botava com pressa pra terminar o vídeo. Bem, né? Você usou a habilidade de Quebra Kengo aqui. E aqui também. Eu vivi achando que isso aqui era com o D.D., né? Não vai, mas é pra Tiny mesmo, tem história. Você voa com ela bem rapidinho lá. É um bônus, não é só banheiros, né? É aquele bônusinho legal aí da música. A gente já foi a versão fácil disso, né? Isso aqui é normal. Quanto são? São oito. A música me abandonou de novo. É um joinha. Rapaz! A música não dá, hein? Deixa eu dar a minha desculpa. Vai, droga! Tem que ter hatch, né? Aperta a Start, a música começou, tá vendo? Era pra ter feito isso aí, então a música falha. Bem-vindo ao nível de bônus. Agora foi, ó. Agora é o meio. O cara tá tentando ir na sorte, cara. Não é sorte. Você apertar isso e esperar que a bicha vá pra debaixo. Você tem que bater pra onde elas vai, ó. Desgraçado! Moleque! Desgraçado! Ah! Vim aqui mesmo, olha lá. É porque quando a entrada da fase assim, o cara acha que é coisa só pra wrinkle, né? E a dica dela não vale nada, o cara acaba deixando pra trás. Mas tem esse bongo bem aí, pra tocar. Deixa você ver aí, tá vendo? Eu achei que era só pra poder usar o tutorial lá em cima. E até esqueça. Olha essa velha aí. Vem terminar de bugar. Pegaram a banana número 69. Nice. Vim aqui. Esse desgraçado joga aí no chão, cara. Esse babaca, o cara vai lá pegar ali na mão, cara. O babaca, eu boto a do picô no contidor aqui. Eu já ouvi esse miserável no primeiro buraco que eu vi. E sabe, pensa no bicharro aceno. Que ajuda foi essa? Me trouxe a banana aí. Mas vamos lá. Tentando evitar o pororó, que é, mas não tem comissão. Agora tem que ir lá. Pessoal, lembrei outra coisa pra cá. Sem deixar nada pra trás. Segunda foi a terceira. Ali pra trás eu acho que já peguei, né? Vou dar uma olhada só pra ter certeza. Depois. Vamos parar de evitar aí o pororó. Fase de alba do jogo, cara. Tipo assim, não tenho nada de bom pra falar dessa fase. Acho que tem um minigamezinho lá que é legal, mas... É um bom que você vai com o DK numa corridazinha de barco. Ela é legal, mas o resto da fase é um inferno. A entrada dela fica pra cá. Eu já começo sem poder fazer nada aqui. Acho que tem... Ah, tem um blueprint aqui, né? Olha lá. Tem um blueprint do Shrek. Pelo menos isso. E... Eu tenho coisa pra atanhar ali, mas tá trancado. Ele tá trancado com esse pé de azul. É o seguinte. O que é que... O mistério do pé de azul aqui não funciona aí. Tem que ir atrás do nível 2 da poção da rabada. Vai ter a rabada nível 2, né? Esse... Que tá que você dá no chão. Não dá pra pegar ainda. Já começa assim. Aí tem que voltar aqui depois. Ó, o bloco era pedindo 30. Tem sobra, meu amigo. Vou lá embora. E vamos entrar no maldito Polorock. É o Goomigallion. Ah, sobestimei esses Kongs. O progresso deles era inesperado. Eu confio em que o Blastometic vai estar pronto para ser ativado em breve. Tem umas pequenas dificuldades técnicas, majestade. É porque os homens são preguiçosos. Ele tá me querendo, senhor. Ele tá sempre dormindo. Por favor, me perdoe. Guardas, tenho certeza de que ninguém sai até a máquina estar pronta. Eu vou fugir. Deixa eu fugir. Esse aí vai morrer. E pô, que louco, cara. Você mata os caras. Quem é que vai terminar a máquina? Seja maldoso, mas não seja burro. Vai matar os caras. Quem vai terminar? Maldita fase. É o Goomigallion. Ele é bem-vindo ao inferno. A pior fase do jogo, cara. Pô, é um lugar nojento. Vamos começando aqui a abrir esse portão. Para de subir e descer água. Subir água, meu amigo. Abre esse portão, tá, velho? Você abre isso aqui, mas nem pode vir pra cá ainda, porque a gente vai ter que subir essa água. O Link pega umas bananas, né? A gente precisa de 250 bananas ou 300. 200 já foi, né? Então eu imagino que isso é de 250 para o chefe. E é só o que a gente quer aqui, cara. A gente vai fazer o mínimo. Tem uns upgrades pra pegar também, né? Vamos reto aqui. Puxei. Pegar o mínimo que der. E ir embora. Deixar primeiro. Realmente, as outras fases foram tudo 100%. Então não vai ter problema deixar essa fase aqui seca. Eita. A granada aí. Vai, Iros achando que me engana. A banana é contada, cara. A banana vai ter que ser contada. 250, nem um a mais, nem um a menos. A menos não dá, hein? Que comédia. Deixa eu só daí. Tá 5 ali de novo, cara? Peraí que o cara usa instrumento e não come 5. Por que sempre tá 5? Não dá pra fuzilar a fada não, miserável. Temos a primeira fada. A segunda não vai dar nem pra pegar, nem se quiser. Porque ela é bugada. Tem que fazer umas coisas no emulador se quiser pegar ela. Aí não vou nem me dar o trabalho. Você vê que essa fase é desgraçada. Até bugada a fase é. Cadeita. Um bocadinho já, hein? Até agora tava tudo seco, cara. O que me dá desgosto é deixar essa fase miserável pra trás com tudo pra pegar nela ainda. Porque eu não tenho paciência, né? Qualquer coisa a gente volta depois. Depois de ter zerado se quiser ver o final completo, né? Mas isso aí a gente faz bem depois mesmo. Essa aqui a gente abre na porrada. O que foi que fez o outro desafio desse? Foi justamente o Link, não foi? O que foi? Agora é a Tiny. Pra Tiny desse desafio. Espero que tenha sido. É o que faça diferença, né? Mas bora lá. Agora são de 4, mas os jacarezinhos são mais doidos. Jacarezinho, nossa. Vamos lá. Barulheira dos infelos. 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 Vamos embora. Vai ser cair bem em cima do canhão. Não! Vai ser cair bem em cima do canhão. Eu teria sido lindo. Ah, peraí. Tem esse outro canhão. Tem que ser bananinha. Ah, tem o blueprint também. Não sei se eu vou atrás dos blueprint tudinho dessa fase, velho. O blueprint realmente é necessário. Oh, shit! A tua força? A força do anime querida. O que você fez isso? Me convontado. Ok! Tá bugando, cara. De vez em quando esses bugs desgraçados. Deixa eu trocar de canhão que de repente uma outra pessoa consegue. Ah, tem umas vezes que eles não se penduram lá por causa de glitch visual, sei lá. Parece que eu consegui nem entrar na primeira fase. Porque o cipó não tava agarrando. Quando der limbo bem na hora, tá vendo? Agora pegou. Quando der limbo bem na hora, o cipó some e não dá. Tem três bananinhas. Olha lá. Três bananinhas, mas as bananas aqui estão cotadas. Tá vendo o total. Mais uma? Mais uma não. Acho que é a primeira. É, realmente é a primeira. Eu peguei a do shank, mas foi de lá de fora da fase. É, muito cuidado. Ae, pronto. Pegou, te pegou. Tá de boa. Tem nada ali, era a porta do chefe mesmo. Simbora. Aí, aqui tá tudo completo. Pessoal aqui. O cara vem no teto, hein? Acho que tá tudo completo aqui. Simbora. Tem nada ali, né? Tem nada ali. Vamos ver se subir a água aqui. É melhor eu subir a água aqui primeiro, depois eu posso o que eu tô pensando. Vamos fazer essa parte toda. Essa parte aqui do forol. Fase tão desanimada. Me desculpa a falta de ânimo, cavalheiros. A fase que eu realmente tô aqui é a parte de água desgraçada da fase. Música triste, deixa o cara pra baixo. A fase de água é o bônus ruim. O chefe ainda é legalzinho. O chefe dessa fase agora. Uma fase cheia de complicações. Exemplo, isso aqui que a gente não vai fazer. Você toca esse triângulo aí e tem que andar a fase todinha lá pelo outro lado. Tá louco. Ei, pô, o Didi, sai daqui. Tentar pegar pelo menos os blueprinters. Nem que vão precisar de tudo. Compita que são importantíssimos quando chega a hora da importância. Eu digo a importância do bicho. Acho que eu já falei no começo, já aqui. Qualquer coisa. Olha o balão. Vamos embora. Tá aí, agora sobe a água. Não tem mais nada pra fazer. Tem uma cor legal na fase, mas ainda envolve água. Olha o engarde. Tem um peixe espada da Donkey Kong Country. Está aqui. E o Lenk pode se transformar. Opa, ali também. Ah, ali. Só quando a água subir. O Lenk pode se transformar nele. Olha lá. Vem pra cá. É uma das coisas legais da fase. Mas ainda envolve navegação na água. É muito chato, cara. É muito tedioso, cara. Pananinha meio. Chata de pegar o carro do nacional. O dinheiro aí, Lenk. Tem que repagar as contas. É. Mesmo esquema do Rambi. Lá pertas aí atrás pra virar... Pra voltar ao normal, né? Olha esse peixe como é bem feito, cara. Doido. Eu usei ele pra destruir essas paradas. E tem banana dentro que ele não pega. Mesmo sendo Lenk transformado. Eu acho isso tão chato. Aí você sai destruindo tudinho. Eu não sei. Cozinha da hora. Vamos destruir os maus. Um desses vai ter uma banana de ouro, mas... Eu tô nem aí pra banana de ouro. Eu quero as... As bananas azuis. É pra levar pra volta pra ela, né? Um deles tem uma banana de ouro, mas eu quero a banana normal. Acho que é essa aí que tá mais separada. Esse aqui mesmo. Achei que ia sumir. Ou vai mudando a volta? Não sei. Acho que... Destransforma aqui e vai... Mudando a volta. Não sei. Mas eu vou tentar salvar o máximo de tempo que der. É uma quest da sereia. Mas você não precisa falar com ela pra poder começar essa quest. De pegar as pérola dela. Você pega as pérola e volta. E depois, é menos uma viaja a menos, né? Me bugar, né? Mas não tem problema. É nem isso. Eu vou fazer, Oxi. Fazer o mínimo. A banana de ouro a gente pega nas fases legais. Não. A volta completa pra cá. Subiu água já? Não, não subiu não. Eu vi de banana pra cá, né? Eita. Uma bugada massa aqui. Transformar o bicho com a câmera ligada. Assustou. Ai, não mandou pro lima, hein? A vantagem. Esse modo é muito... Esse modo é maravilhoso, cara. Sentado do cara trocar o Kong na hora que quer. Que coisa linda. Sem erro nenhum. Tipo, a pare de trocar a Kong. Nunca trocando o Kong que deu erro até agora. Vira água. Não precisa do engarde. Eu sempre achava que você precisa estar com o engarde e dar uma enxifrada. Mas qualquer Kong, ele... Ele sobe esse aqui. Pode falar em engarde. Tem uma porta ali também. Do mundo com a cara de miserável. Eu deixei pra trás pra abrir. Deixa ele lá abrir agora. Só que a água subiu. Tem 50 bananas com cada e dá, né? Passar conta complicada pra mim. E tem a banana bem ali. Peraí que eu tô vendo. Peraí que eu tô vendo. E do Lenks. O chefe é pra ele. O chefe é contra ele, né? O chefe é contra ele, né? Tem que ter mais contribuições em sua própria fase. Vamos ver isso aqui e voltar ali bem rapidinho. Homem. Mano, é pro DK. É tão espalhado, né, as coisas. Eu só começo a ver o mal desse jogo nessa fase. É exatamente aqui. A magia acaba. Eu fico morrendo de raiva dela. Eu começo a botar defeito. Diga um negócio espalhado. O cara tem que vir com o leque. O cara tem que vir com o DK. O cara se destransforma. Aqui melhorou porque eu tô trocando porque eu não quero. Mas a magia do jogo pra mim acaba exatamente nessa fase. A gente já tá aqui pistola com o chabo de água. A obra que inventou água. Movimentação. Até que é de boa. Tem jogo que é pior de você nadar. Até que não tem que é de boa. Mas nadar ainda é ruim. Olha os banana portas dessa fase, cara. É um em cada lugar do universo aí. E nenhum serve de nada dele. Isso aqui não vai me ajudar na quest. De nada. Tipo, eu apertar um desses pedi musical que vai abrir banana lá na cara do caceta. Isso aqui não vai me ajudar. É muito bom escolhado, cara. O dessa fase. A fase é um vídeo de raiva de duas horas. Do diabo dessa fase. O que é que os caras tem na cabeça pra ter feito uma fase tão desgraçante? É muito bom. Um pra cá. Um talvez até ajude. Tem um balão roda aqui pra cima. Ele fica dando a volta nesse farol. Olha o desgraçado. Esse é meio ruim de acertando. Pra mim tudo isso não. Mas esse é pior. Ah, é moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Isso aqui aperta pra entrar no farol. Deixa eu ativar o farol primeiro, né? Bora lá. Tem uma coisa que não vai fazer. Tem um pedi aqui do... Daqueles minigames de barril. O cara fica rodando feito uma desgraçada. É esse aqui, né? O cara roda lá em cima. Ponto, é isso aí mesmo. Você roda lá em cima pra liberar uma banana e um minigame do... O minigame legal que eu acho é esse aí. Mas a gente vai fazer não porque é trabalho demais. Aqui tem uma corridinha. É massa, uma corrida na água. Mas é tão difícil você ficar rodando em barril. Mas é tão difícil você ficar rodando em barril lá em cima até não querer mais. Cuidado com o Limba aqui. Esse aqui é a chance de mim dar grande. Isso aqui é meio ruim. Tem balão. Ativa também o farol. Pra abrir mais uma parte da fase. Calma, a primeira pegou ainda. Ela saiu quicando e voltou e pegou do cara. Que a segunda atravessou. O cara já deu o respawn, cara. Que miserável. Mano. Vamos lá. Vamos lá. O balão que fica dando sopa pra cá. O menino tá... O menino está... O eneim está biloteiro. Achei de aranha. Ele se acertou com a própria ganada. Por que os inimigos estão se explodindo aí tudinho? Fazem um favor. E acabar com a própria raça. Subida meio chata. Tem que ter paciência. Essa fase eu não tenho paciência nenhuma. Para pedir paciência, eles estão me pedindo muito. Tem banana aqui, tá de bola. Isso aqui é de 51DK, né? Vai ser mais rápido do que eu estou achando. Tem uma manipulação. Ae, moleque? Primeira. Essa alavanca. Esse palco de genérico de eletricidade. Tem em todo lugar, né? Tem tudo buraco. O farol vai sair aquele... Eu chamo do Gamepoint Galion, não tem aquele barco que o K. Row usa no primeiro jogo do Donkey Kong Country? Pequeno demais pra ser, mas não é. É a bandeira do K. Row, talvez seja só um barro. Mas aí está. Os caras deixaram na saída ainda, pra levar uma queda grande aqui. Ah, do K. Row! O K. Row! O K. Row! Explorou pelo menos um pouquinho a fase pra mostrar, né? Só pra dizer que a gente veio. Eita! Olha que tiro bonitinho, rapaz. Veja só, que coisa linda! Tem uma parada pro dedo. A próxima reencarnação Foi muito nessa Pronto, essa parte eu creio que eu fiz o que dava O que dava não, eu fiz o que eu quero Será aquele cara preso bem ali? A parada dos barris que você faz lá em cima é pra salvar ele Agora a gente vai pra outra porta da fase Eu esqueci onde fica A água subiu, eu tô achando que é uma fase diferente Aproveitar que a água subiu, deixa ele lá pro comecinho Porque a gente já que tem uma tarde de blueprint Pelo menos os blueprint Vamos pro comecinho da fase, onde eu abri aquele portão Com o Shank Da minha frente aqui, seu lixo Aqui tá o HP Cuidado nessa fase aqui Cara, peligroso Vamos ter que comer assim A gente não vai fazer o que você está pensando Você que é um profissional de Dunkin' 64 E sabe o que tem pra cá A gente não vai fazer isso aí não Deus me livre É um minigame chato de você atirar Essas bolas A gente vai atrás do blueprint só A gente vai fazer isso aí não Deus me livre Vamos no bugar Tem essa parada de Você levar isso aí com o Shank Daqui pra outro lado Ele tem boninha pra Tiny Eu pulo antes O print dele O cara para dentro Eles estão colocando esses caras num lugar tão meio covarde Se eu pulasse aqui ele dava o especial e eu caia na água Uma covardia A gente usa a nossa covardia Que é desgraçado na bala de longe Ainda deu boninha Mas eu vou dizer o que a gente não vai fazer A gente não vai Você tem que pegar aquela bala Trazer aqui pra esse lado E ficar se atirando nas paredes É tão chato Você ganha uma banana de ouro Mas a banana de ouro a gente não quer Principalmente tão complicada assim Vamos embora Deixando tudo pra trás Mas né Quiser zerar esse século ainda Vai ter que ser assim Para a esquerda Esse aí tá vendo O primeiro casca grossa do jogo Você pode enfiar a porrada desse cara dentro Ele não morre Granada também Até rebate lá Ele só morre no especial carregado Demorei mais do que Gostaria de admitir pra descobrir Esse acerta Gasta coco Porque aqui é a gasolina do negócio Deve de tudo O cristal gasta coco O cristal de coco é desgraçado E com o indire A água está no alto Eu imagino que sim Assim Porque tem algo pra fazer Com o engarde Para cá E eu segui Essa fase é tão chata O que é que eu ia fazer Espera aí É que eu vi Esse rebutão confunde o cara Deixa eu Um balão pra cá A gente quer banana O balãozinho ainda não volta pra cá Não Sumiu Sumiu Jurava que tinha Tem um balão aqui Não tem história de jurava Porque ele não tá aparecendo De zoeira Que desgraçado Fazer o barulho com o lento aqui Esse aqui O botão pra ele O cara já vai dar respawn Ligeira, ligeira, ligeira No Essa fase funciona desse jeito Você aperta um botão Lá na casa do cacete Aí lá na casa da mãe Joana Vai abrir uma porta E eles te dão um tempinho Tão miserável 30 segundos Tá vendo Esse aqui é até perto Beleza Mas você aperta um botão lá Então é doido Isso é muito chato Esse tempo me deixa agoniado Bem pra cá Aquele de baixo Ou o de cima É o de baixo Mas olha lá O peixinho Esse peixinho Esse parece aquele Aquele peixe de lanterna Do Donkey Kong Country 2 Que te ajuda Nas fases de água Esse aí é o primim dele Que eu estagiário O piabito É ter efetivo Mas a luz só acontece Quando ele tá do seu lado Ele não tá iluminando o caminho Não, mas quando ele tá do seu lado Ele a fase fica clara Talvez ele seja mais efetivo Que o irmão dele Um baú A gente Boche quieto Ou não É moeda Pela boca Tem tanto dinheiro já Vamos perder tempo com isso Também A banana Pegue meu amigo Eu cheito Um banana desse também Não, não, não Não Tu não Tur啊 Mas eu como É teu Tanto Eu Antes Um Quero Quero e tem um pedaço só vai ter um grande entender e vende nada novo só tem aquele aquele que não vende da outra fase ela tá vendo agora a gente vai justamente lá a banana para cá E aí E aí E aí e aí os outros pontos aqui é banana você tão rápido assim não fazer mais algumas coisas para mais um pouco da fase eu realmente gosto de fazer uma deixa pelo menos eu mostrar a foto toda para mostrar porque eu tenho tanta boso desse lugar dos infernos Opa! Todos os seus instrumentos Agora pra ter mais energia musical E a gente já tem tudo Pronto, essa fase aqui Pegar o blueprint E o meu secou tá pronto Eu só pego o blueprint e vou embora Vai ser rápido Vai ser rápido não Porque tem umas coisas complicadas ainda Só que agora tá mais fácil né Que é trocando o Kong Agora vai ser de boa Mas é o seguinte Deixa pra abrir no começo que outro vídeo vai abrir o teleporte aqui E você faz com o Wingard E a gente já está a 32 minutos de vídeo Tá vendo? Só essa voltinha nessa fase miserável Tanto tempo que durou Mas obrigado por assistir cavalheiros O jogando com o mendigo Eu vou ter que dividir em duas partes Mas a gente acaba, essa fase vai ser só duas partes A gente pega as bananas sobrando né Pra ir lutar contra o chefe E os blueprint na próxima parte Muito obrigado e até a próxima E E E Tchau 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 Tchau